Pois é, os investidores da Alep não devem estar achando essa propaganda tão bonitinha hoje. As ações da empresa despencaram quase 22% após o anúncio de que ela pretende vender a sua participação na Padma, que é a antiga Parmalat Brasil. O fundo de Private Equity disse ainda que tem planos de levantar capital com a venda de novas ações. No ano, a derrocada já tirou 88% de quem colocou dinheiro nas ações da empresa. E a MMX anunciou hoje, logo após o fechamento dos mercados, uma troca na sua presidência executiva. Roger Downey deixa em liderança da mineradora de Ike Batista para dar lugar a Guilherme Escalhão, que desde janeiro já ocupava a diretoria financeira da empresa. Downey disse que renunciou ao cargo por razões exclusivas e inteiramente pessoais. O novo presidente já exerceu postos de direção na Vale e empresas do Grupo KM. E as ações do Grupo Oi dispararam hoje após a empresa convocar uma reunião de acionistas para o próximo dia 3 de novembro, que visa a escolha de uma avaliadora que ajudará no processo de reestruturação societária. A consultoria definirá a relação de troca entre as ações das companhias da Holding Dona da Oi e da Telemar Norte Leste. A intenção é concentrar as negociações da Oi em uma única classe de ações. Os mercados financeiros encerraram hoje em alta após um dia de grande volatilidade. No Brasil, as ações do setor de consumo lideraram a alta com os investidores esperando mais um corte na taxa de selic na reunião do Copom, que termina amanhã. A expectativa é por um corte de 50 pontos base no juro para 11,5% ao ano. Bom, esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá.